Oi gente, tudo bem? Sou eu de novo, Ellen Madonna. Eu, meu coque, que eu amo, que é quase uma pessoa, meu amigo, que eu adoro e me identifico. E além de tudo ele me deixa tranquila pra poder fazer exercícios, certo? Porque muitas pessoas gostam de fazer exercícios com cabelo solto, mas às vezes nesse calor é legal a gente ter cabelo mais preso pra poder fazer o movimento com mais tranquilidade. Bom, vamos ao que interessa. Vocês lembram que na primeira parte nós falamos sobre a bolinha de tênis, o pé, lembra? Então, estamos construindo um corpo em equilíbrio, ok? Segunda parte, pra que nós possamos chegar no exercício em si, tá? Sabe por que eu tomo essa toalha? Porque ela vai ser a nossa amiga hoje. Essa é a prova de que não tem desculpa pra gente fazer atividade física. Estamos em casa, estamos com uma toalha, descalço ou de meia e com vontade, certo? Vem comigo. Nós vamos principiar o seguinte. Eu vou falar sobre vocês, pra vocês rapidinho, sobre a cadeia do nosso corpo. Nós temos duas cinturas. A cintura pélvica e a cintura escapular. Ou seja, nossa postura, nossos músculos, nosso alinhamento, nosso equilíbrio muscular, depende dessas duas cinturas. Devido a N motivos, tanto de nascimento, quanto de ambiência, trabalho, se você dirige muito, se você fica muito em pé, por N motivos. Nosso corpo vai entrando em desequilíbrio, certo? Então, através do alongamento, nós conseguimos melhorar esse equilíbrio, pra poder passar pro exercício em si. Com muito mais qualidade, segurança e efetividade. Porque, às vezes, a gente deseja uma melhora numa parte do corpo, mas não é que nós não temos capacidade pra isso. Mas é que, muitas vezes, nós não estamos com a outra parte alongada o suficiente pra deixar aquela parte que a gente tanto deseja trabalhar. Então, vocês vão entendendo no decorrer dos programas, certo? Vamos começar. Bom, eu só preciso que vocês estejam em casa, numa área em que vocês consigam se movimentar. Eu tô aqui na sala, aquela mesma sala de sempre, que eu adoro, com a minha toalha ali atrás, porque eu sumo. Meu coque, tô tudo pronto? Então, vamos lá. Água, gente, sempre. Primeiro exercício de alongamento, pra nós principiarmos os exercícios de peso, ou localizados. Vocês vão fazer o seguinte comigo, tá? Nós vamos ajoelhar. Vem comigo. Tá? Eu vou usar o sofá como base, porque, muitas vezes, a gente pode desequilibrar. Escolha uma perna que você queira. Coloca na frente. Legal? Essa perna de trás, ela vai fazer o movimento leve pra frente, ó. Vocês vão sentir, sabe aonde? Esse musculozinho aqui na frente da tua coxa alongar. É pra isso mesmo. Isso aqui é uma parte muito importante pro trabalho de agachamento, de caminhada, de corrida, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Coluna sempre reta, porque essa cintura escapular, ela é muito importante, que a gente veia por aí tanta gente corcunda, né? Eu sei, hoje em dia é com computador, dirigir, mas a gente vai te ajudar. Abre o peito, aperta o abdômen e alonga. É só isso. Dá só uma olhadinha pra mim aqui, nessa perna que fica na frente, ó. Vem comigo. Essa perna da frente, nós temos que tomar cuidado pra gente não colocar todo o peso do nosso corpo nela. O ideal é que ela não fique assim, ó, nesse ângulo muito fechadinho, tá vendo? O ideal é que ela fique 90 graus aqui no ângulo, pra gente não deixar nosso joelho muito sobrecarregado. O mais importante dessa parte é a perna de trás, tá? A gente tem que sentir ela alongar. Coluna reta, respira. Vocês vão contar até 20, só. E vamos trocar de perna, tá? Mesma coisa. Alongou, vem, coluna reta, abriu o peito e alonga. A perna contrária, mesma coisa. Deixa essa protegida. Não joga o peso pra frente aqui, não, ó. Nunca deixa solto essa parte lombar. Sempre deixa apertado. Pensa naquele corpo que você quer ter. Vamos agir como se já estivéssemos fortes, sabe? Com a postura correta. É assim que a gente tem que fazer daqui pra frente. Legal? Beleza. Contamos até 20? Agora, que eu vou precisar da minha tanto famosa toalha. Seguinte, sentamos. Alongue os seus pés. Põe ele pra frente. Gente, aqui o importante é uma coisa. O ossinho do seu bumbum, ele fica pra trás. Eu não vou fazer isso, porque senão parece que nosso alongamento é bom, né? Vamos lá? A gente tem que ser honesto. Mantenha a coluna reta e joga esse quadril pra trás e o calcanhar pro lado contrário dele. Tá percebendo a diferença do que é assim? É assim. Isso. Essa parte de trás tem que começar a alongar. Essa cadeia posterior é muito importante. Mulherada de plantão, pra gente ter um bumbum durinho, a gente tem que ter essa parte posterior também alongada, tá? Depois vocês vão entender. Vamos lá. Pega a toalha, que é uma ajuda pra gente. Coloca mais pra ponta do pé do que pro meio do pé, certo? Mais pra ponta e ó, abre o peito. Isso vai ajudar o seu calcanhar a ficar pra fora e a sua coluna ficar reta. Conforme você vai puxando o ar e soltando o ar, você vai forçando um pouquinho mais. Sem perder essa cintura da corcunda, lembra? Mantenha forte, peito aberto. Isso. Vai contar até 20. Pronto? Não forcem, gente. Cada um no seu limite, lembra? Tudo pode, contanto que nós respeitemos os nossos limites. Vamos lá. Sair daqui, agora eu vou... Quem lembra da escola do trabalho da borboleta? Lembra a borboleta? Na escola? Então, todo mundo sabe, né? Essa borboleta vai ser um pouco mais afastada. Ela não vai ser tão perto. Porque a gente tá querendo alongar, né? Então, vamos lá. Deixa ela um pouquinho mais afastada. E vamos manter a mesma qualidade na postura. O ossinho do bumbum continua pra lá. Esquece a corcunda. Se alguém tiver uma pretuberância de barriguinha que quase ninguém tem, deixa ela ali, respeita ela. Deixa ela aqui no lugar dela, mas mantenha sua coluna reta. E vai se despedindo dela aos poucos, porque ela já não vai mais estar ali daqui um tempo. Tá? Vamos lá. Mesma coisa. Nesse, a gente pode soltar um pouquinho o nosso pescoço. E alonga. Vai respirando. Alonga. Se sentir algum desconforto, volta pra postura. O importante é você sentir essa musculatura interna aqui alongando. E solta. Solta o pescoço. Talvez você sinta também um alongamento na sua coluna lombar, toráxica. Deixa acontecer. Beleza? Conta até 20. Só isso. Tá? Vamos lá. Agora, pra que nós finalizemos esse conjunto das cadeias, vamos continuar em uma parte importantíssima da perna. Importantíssima. Para as meninas também que querem agachamento, que querem o bumbum. E o homem também precisa, tá? Porque nós somos uma cadeia completa. Quem joga futebol, precisa muito da força glúteo, das costas, pra poder dar uma potência na bola. Nós vamos ver tudo isso junto. Bom, se apoia onde você quiser. Eu vou me apoiar aqui, ó. Tá? Porque eu tenho uma postura forte. E vou puxar minha perna. Esse é o movimento. Não vamos deixar a coluna ser levada. Porque senão o alongamento não fica real. Vamos manter nossa postura. E puxa essa perna. Cada um no seu limite. Se você ainda não aguenta puxar muito bem, tenta. Pede pra alguém te ajudar, se der. Tá bom? Vamos lá. Sente esse alongamento da sua coxa. Nós vamos contar até 20. E trocou. Postura reta. Aí. Eu tenho certeza. Olha, eu já tô suando. Já tô queimando calorias. Que vocês vão sentir esse alongamento. Para finalizar a parte de baixo, uma parte importantíssima pra todo o nosso desempenho é a panturrilha. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma parte mais altinha da sua casa, em que vocês possam fazer esse movimento, ó. Eu aconselho. Tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. E leva um pouquinho o seu corpo pra frente. Vocês estão percebendo que esse movimento de levada pra frente, ela faz toda a diferença pra sua panturrilha. Tá? Conta até 20. E faça a mesma coisa com o outro pé. Não dobra muito o teu joelho, não. A não ser que você esteja com muita dificuldade pra fazer esse movimento. Sinta a sua panturrilha alongar. Ela é muito importante. Tá bom? Vamos lá. E agora pra parte superior, que também é importante no nosso decorrer dos nossos treinos. Afinal de contas, a gente não pode subestimar mulheres. Os braços, eles nos entregam. E homens não subestimem as pernas. Elas também te entregam. Porque muitas vezes, a nossa postura, como eu disse agora a princípio, ela é decorrente de N motivos. Então, essas pessoas que são mais corcundinha, que até tentam ter uma postura um pouco melhor e não conseguem, muitas vezes, é em decorrência a uma musculatura mais contraída de um lado, um pouco alongada e fraca de outro. Então, essa busca por esse equilíbrio que nós estamos aqui determinados a conquistar. Então, assim, eu falei que eu ia escolher o barzinho? Aqui, ó. Pra provar pra vocês como a gente pode fazer tudo em casa. No conforto, com segurança. Bom, essa aqui, essa parte tá bem segura. O que que eu vou fazer? Eu vou me apoiar nela. E eu preciso agora alongar essa musculatura. Pra que eu consiga fazer os movimentos com mais amplitude. Certo? Vamos lá. Eu vou fazer assim. Puxa o ar. Toda vez que eu solto o ar, é que eu faço alongamento. Então, eu vou descendo só o meu quadril, ó. Alonga. O intuito aqui, como eu já disse, é que nós alonguemos essa musculatura. De costas, em cima da escápula, certo? Pra que nós consigamos ter uma postura melhor. Isso aqui, ó. Eu vou contar até 20. Subo, em segurança. Puxo o ar. E solto de novo. Alonga. Certo? Vocês vão ver que quando terminar essa sequência de alongamentos, vocês vão estar com vontade de fazer os exercícios. Isso que é legal. O alongamento também prepara o corpo pra atividade. No próximo programa, a gente vai falar sobre o aquecimento e entrar nos exercícios em si. Gente, vocês sabem que sempre no finalzinho do quadro, eu dou uma dica. lembra que a primeira dica foi sobre a língua, foi sobre o corpo adaptar melhor de manhã aos líquidos e aos nutrientes? Nós vamos agora pro segundo cérebro. Sabe qual é? O intestino. Sim. Ele tem que ser muito valorizado, gente. O intestino é onde a gente absorve todos os nossos nutrientes. Ele é muito inteligente e ele gosta de ser bem tratado. Além dos líquidos, que é interessantíssimo pra limpá-lo, comecem a fazer mais uso de fibras, uso de grãos, comam coisas que tenham menos farinha branca, comam coisas menos pesadas, porque deixa o teu intestino trabalhar melhor e absorver melhor. Porque senão a gente cria uma camada em cima dele que não deixa ele absorver as coisas boas que a gente come. Certo? A absorção é tudo. Bom, espero que vocês tenham absorvido as dicas e no próximo programa nós vamos entrar em ação. Tchau. Até lá. Tchau. 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 Tchau.